Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje vai sofrer assim Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje vai sofrer assim Você me abraçou, me carinhou E me beijou, depois deixou Quem te amou só recordando Aquilo que passou O teu amor me alucinou E hoje eu fico apaixonado Sinto a alma destruída Com o aroma do passado Você me abraçou, me carinhou E me beijou, depois deixou Quem te amou só recordando Aquilo que passou Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje vai sofrer assim Você vai se arrepender Do que você fez para mim Você me faz e a promessa Hoje vai sofrer assim Você me abraçou, me carinhou E me beijou, depois deixou Quem te amou só recordando Aquilo que passou O teu amor me alucinou E hoje eu fico apaixonado Sinto a alma destruída Com o aroma do passado Você me abraçou, me carinhou E me beijou, depois deixou Quem te amou só recordando Aquilo que passou Você me abraçou, me carinhou Depois deixou Você me陣ou